Agora com a pista do... Da cobra Da cobra Vamos lá então Quem que vai agora nessa... Da cobra aí, fala comigo Eu Põe o carrinho aí, qual carrinho que vai? Vamos? Marrom? Não Escolhe O azul O azul, que já está lá Vamos pegar ele Ele vai aqui dentro, hein E... Foi longe demais Deixa ele lá Deixa ele lá, depois a gente pega Pega outro aí, vai Depois a gente pega tudo, vai O verde agora, hein Depois a gente pega, menininho Eu quero pegar você Depois a gente pega, vai Pega o verde, vai, eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater nesse verde Eu vou bater Opa Abre a boca Abre a boca Abre a boca, cobra Vai Outra cobra, vai outro Põe outro aí Ai, não vou Põe outro aí, menininho Tá vardinho Vamos lá Eu vou bater Nossa senhora, caiu a cobra tudo A cobra caiu tudo aqui, cara Olha só, desmontou a cobra, cara Caiu a cobra Eu quero ver quem vai acertar a boca da cobra agora, hein Eu? Quem vai conseguir botar o carrinho na boca da cobra Não bateu Não bateu Tem que fechar a boca dela, hein Quem vai bater na boca dela? Vai Quero ver Ih, não foi Esse não vai Pega outro, vai Eita, caiu sentado aí, rapaz Você caiu aí, cara Vai Qual o carrinho? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, o carrinho que vai ficar na boca da cobra Qual o carrinho que vai ficar na boca da cobra? Esse Esse aí, vamos lá Vamos lá, então Eita, mas destruiu a pista Que que é isso? Como é que põe isso aqui? Assim Vamos lá Agora escolheu o vermelho O vermelho agora vai parar na boca da cobra, hein Agora o caderno Vamos lá Opa Entrou, caderno De novo Entrou Fechou A cobra Nossa Comeu o carrinho Vamos ver se o carrinho tá aqui dentro da boca Cadê? Ele tá aqui dentro Aaaaaa Eita, tá mordendo Essa cobra tá mordendo Ele mordeu Mordeu ele Mordeu Mordeu eu Você consegue sentar de novo lá? Ixi Nossa, quebrou a pista Vamos botar de novo aqui Ai Vamos lá Você consegue sentar na boca da cobra? Você Vamos lá De novo Aaaaaa Coitada dessa cobra Vamos ver Vamos ver Aaaaaa O carrinho tá de medo Que medo Aaaaaa Ixi Capotou tudo, hein Nossa senhora E olha quantos carrinhos aqui Que ainda vai fazer isso aí No próximo vídeo Tchau 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 Tchau